E o Senai de Mato Grosso do Sul está com cursos abertos para a população, porque eles têm uma meta audaciosa, hein? Até 2027, 200 mil pessoas se qualificarem no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Brian, há 11 meses, está no curso de eletrotécnica no Senai, em Campo Grande. Aqui ele aprende, por exemplo, simulação de falhas em circuito elétrico, sistema de distribuição de rede tanto para casa como indústrias. E por conta da qualificação, o jovem já faz estágio na área. Eu estou fazendo o curso à tarde e de manhã eu vou para a empresa. Aí, na empresa eu não posso mexer com nada energizado, enquanto eu ainda não tenho o diploma, certo? Tem pessoas que me acompanham lá e me dão umas dicas, entendeu? De como é na prática realmente. O curso que é realizado de segunda a sexta-feira tem dois anos de duração. E muitos estudantes já saem com a carteira de trabalho assinada. Do Senai, aproximadamente 80% dos alunos formados já tem ingresso imediato no mercado de trabalho. Muitos já estão também no mercado de trabalho, estão galgando outras posições, promoções. Então, nós temos aí uma grande demanda, tanto para a formação de quem não é profissional ainda qualificado, quanto de requalificação de quem está no mercado de trabalho. Segundo o mapa do trabalho industrial divulgado pelo Senai, até 2027, Mato Grosso do Sul vai qualificar mais de 200 mil pessoas, principalmente nas áreas de logística, manutenção, construção e metal mecânica. Grande parte dessa mão de obra é em decorrência da rota bioceânica, prevista para começar a operar em 2025. Por isso, as empresas já estão se preparando para atender a demanda do mercado de trabalho. Em relação a rota bioceânica, nós vamos ter uma demanda de aproximadamente 50 mil profissionais até 2027 para suportar toda a necessidade de técnicos em logística, auxiliar de amoxelifado, ou seja, motoristas. Então, toda essa cadeia produtiva precisa escoar, precisa transportar os seus insumos, a sua produção e a gente precisa desses profissionais para isso. Seguindo a carreira da família, o Matheus optou por fazer o curso de eletrotécnica. Fazendo estágio em uma indústria, o jovem já vê um futuro promissor no mercado de trabalho. Espero poder crescer cada vez mais nessa área, poder agregar de valor em alguma coisa. E crescer cada vez mais? Crescer cada vez mais. Bom, pessoal, vamos lá então. 0800 70 70 745 é o telefone do Senai, tá? 0800 70 70 745 tem curso de graça lá no Senai. Pessoal, olha, o telefone está aqui na sua tela para você ir lá também, né? Se inscrever e ter mais informações. Pessoal, olha, o telefone está aqui na sua tela para você ir lá também, né?